Oi pessoal, aqui é o Daniel Rowe, diretor de marketing da Celos Force. Eu fiz um bate-papo muito legal com o pessoal do Vamos Subir, dando algumas dicas de carreira, de como é que você pode começar a sua trajetória profissional nesses tempos de quarta revolução industrial. O que será que é quarta revolução industrial, hein? Fica ligado aqui nos vídeos e acompanha a gente. Obrigado.